Pronto, então agora eu vou detalhar mais um pouquinho para você entender essa estrutura de repetição, tá? Então, vamos pegar um vetor com três números, só dois números por enquanto. Isso aqui, ó, 1900 e 1910, só esses dois, tá? Então, qual vai ser o meu valor de i? Ele vai começar com zero. Esse i aqui, pessoal, é ele que vai controlar quantas voltas ele vai dar no loop. Então, o que vai acontecer? Eu vou explicar bem detalhadinho para você entender isso aqui. Então, o meu vetor chamado anos, ele tem 1900 e 1910, só isso. O meu maior, o meu maior, nesse caso, tá quanto? 1910, certo? E o meu menor tá quanto? 1900, né? 1900. Vamos imaginar a seguinte situação. Quando você iniciar o botão, quando você clicar naquele botão, não vai ter o seu maior vai estar com, vai estar com zero, e o seu menor vai estar com 3 mil. Não é assim que a gente fez? Tá em cima? Não é assim que a gente fez? Nós não falamos assim, ó, que o maior começa com zero e o menor com 3 mil. Então, vamos fazer desde o começo. Não tem nada no meu vetor. O meu vetor tá assim, ó. Tá sem nada. O zero. O zero. Certo? O que aconteceu? Quando você clicou no botão adicionar, o que aconteceu com a quantidade? Ela tava com zero também, não era? Quando você clicou no botão adicionar, vamos supor que você colocou 1900. Também começa com zero. Você colocou 1900. Foi só um par. A quantidade passou a ser quanto? Um. E aí você, beleza. Você clicou agora no relatório. Certo? Você ficou no relatório. O relatório que vai descobrir quem que é o maior e quem que é o menor. Não vai ser mais o que ele adicionar. É esse cara aqui agora que vai descobrir. Deve dar um tirado assim. Não esquece que ele vai. Você clicou no adicionar, ele só fez isso aqui, ó. Ele guardou e somou a quantidade. Só isso. Não vai nada. Ele não sabe mais o que é maior e o que é menor. Esse pedaço aqui, ó. Eu vou... Só aqui. Só pra você ver. Então tá assim. O cara digitou 1900. Quantidade 1. Maior. Tá zero. O menor. 3000. Que são os valores iniciais. O meu i tá zero. O que aconteceu aqui, ó. Esse i, ele só passa a ser zero quando ele entrar nessa linha aqui, ó. Quando ele entrar nessa linha, quando ele entra nessa linha, ele faz esse primeiro bloco aqui, ó. Esse primeiro pedacinho, ele faz só a primeira vez que você executa o for. Então o i passa a ser zero. Ele declarou o i como zero. É isso que acontece. Aí ele pega e vem pro segundo bloco. Do for. Aí ele pergunta, zero é menor do que a quantidade? Quanto que é a quantidade nesse caso? É um. Então ele tá perguntando aqui. Um. Perdão. Zero é menor do que um? É verdade ou é falso isso aqui? É verdade. O zero é menor do que um. Ele vai fazer isso aqui? Não. Esse pedaço aqui do código, ele só faz na volta. Então eu entendo uma coisa do for. A primeira vez que o for é executado, ele executa esse pedaço aqui. Só a primeira vez. Todas as vezes que o for é executado, ele executa isso aqui. Todas as vezes. E só no final do for, quando o for conclui e ele volta, que ele faz essa alteração. É isso que tem que entender. Esse pedaço é só a primeira vez. Esse daqui são todas as vezes. E isso aqui acontece na volta. Na volta. Depois que ele faz isso daqui, aí ele volta para perguntar aqui novamente. Olha só na prática. Aconteceu que o i vale zero. Certo? Ele vai lá na gaveta número zero. Como chama a gaveta? Anos. Anos na gaveta zero. Existe anos na gaveta zero? Olha só. Anos. Tem quantas gavetas aí? Só uma. Qual que é? É a zero. Então ele ia ser só a gaveta zero. Eu vou até pôr aqui em cima, para ficar fácil para você entender. A gaveta. Ou posição, ou índice zero. Olha lá. Só tem isso aqui. Zero. Então ele acessou. Quem que é esse ano vete? Esse ano vete, quem que é? 1900 lá. A gaveta na posição zero. 1900. Aí ele pergunta. 1900 é maior do que o maior? Maior do que zero? É. Então, o que aconteceu? O meu ano vete, que é o 1900, passou a ser o quê? O meu maior passou a ser o? Quanto? O que aconteceu aqui, ó? O meu maior passou a ser quanto? 1900. Então, ficou assim, ó. 1900. Porque esse if for verdade, ele entrou. O 1900, ele é menor do que zero? Deixa eu ver o menor? Não, perdão, perdão. Ele é menor do que 3000? É. Então, o que aconteceu aqui? O meu menor passou a ser quanto? 1900. Então, perceba que a primeira vez, o 1900 caiu no maior e no menor. Aí o que acontece? Chegando aqui, ele volta pra cá. Ele volta. Porque o for, ele tenta voltar pra repetir várias vezes. Só que ele não vai executar mais isso aqui. Porque isso aqui foi só a primeira vez. Ele declarou a variável que tá controlando. Aí o que ele vai fazer? Como ele voltou, ele cai aqui, ó. Ele cai aqui primeiro. O que aconteceu aqui? Hã? O i passou a ser 1. O i passou a ser 1. Depois que ele fez isso aqui, ele volta pra cá e pergunta. Pra decidir se ele vai entrar de novo ou não. Ele pergunta. 1 é menor do que... Quantos tem lá dentro do vetor? A quantidade. 1 é menor do que 1? 1 é verdadeiro ou é falso? 1 é menor do que 1. Então, acabou. Nós clicamos no relatório. Agora, se tem um número no vetor, nós clicamos no relatório, a resposta vai ser isso aqui, ó. Pra maior e pra menor. Só isso. Agora, vamos pôr o seguinte. O cara foi lá. O cara foi lá. E adicionou um outro número. Tá? No form. E acrescentou no nosso vetor. Ele acrescentou o número de 1910. E aqui ele clicou no adicionar. Pronto. Agora, a nossa caixa de anos foi modificada. Como a nossa caixa de anos foi modificada, essas variáveis também devem ser modificadas. Certo? Aí ele clicou no relatório. Tum. Caiu aqui de novo. O que que o nosso botão relatório vai fazer? Ele sempre vai olhar pra todo mundo dentro da caixa de anos e atualizar os valores. Menor e maior. Olha aqui. De novo. O que que ele fez? O que que ele fez aqui? For. Aí ele aprende. De novo. Toda vez que você clica no relatório, aí ele vai iniciar o for novamente. Aí essa variável começa de novo. Do zero. O i começa do zero. Que é a primeira vez de novo. Tá? Começa com zero. A minha quantidade, ela foi atualizada pra dois lá, quando o cara adicionou. Tá? O meu maior e o meu menor estão assim. Então ele pergunta. O i vale zero, inicialmente. Zero é menor do que a quantidade atual? Que é? Dois. Isso é verdade ou é falso? Verdade. Ele pergunta. É pra entrar? É. É pra entrar. Nesse bloco de chaves. É. Então, ano vete na posição. Quanto que vale o i? Zero. Então quem que é o zero? Esse aqui, ó. Certo? Esse aqui tá assim, ó. Zero e uma. Tá entendendo? Então, o ano na posição zero passa a ser o quê? Mil e novecentos. Então o ano vete é mil e novecentos. Mil e novecentos é maior do que mil e novecentos? Ô, perdão. É, não. É verdade. Mil e novecentos é maior do que mil e novecentos? Não. Não. Mil e novecentos é menor do que mil e novecentos? Não. Então ele volta pra cá com mil e novecentos a funcionar. Volta pra cá. O que aconteceu com o meu i? Modificou. Aí ele pergunta aqui. É pra entrar novamente ou não? Um é menor do que a quantidade, que é dois? É verdade. Então quer dizer, entra de novo. Essa aqui é a condição de entrada. Tá? Pra ele entrar ou não. Aí agora, o meu i é atualizado. Quem que é o i agora? Não é um? Então quem que é o caro do i aqui? Mil e novecentos e dez, ó. Gaveta na posição um é o quê? Mil e novecentos e dez. Aí eu pergunto, mil e novecentos e dez é maior do que mil e novecentos? É. Opa, então o que vai acontecer com o meu maior? Vai ser modificado pra mil e novecentos e dez, ó. Meu maior passou a ser mil e novecentos e dez. Aí eu pergunto, mil e novecentos e dez é menor do que o menor? Do que mil e novecentos? Não. Então não acontece nada aqui. O que acontece aqui? Volta pra cima. O que aconteceu com o i? Mais um passou a ser dois. Dois. É menor do que a quantidade? Que é dois? Não. Para de entrar. Quando ele termina, quando a resposta aqui nessa pergunta é não, ele vem pra próxima link de fora. Acabou. Só que como não tem nada, acabou. Só mais uma vez. Aí o cara foi lá, na mão, e adicionou mais um número. Mil e novecentos e cinco. Só pra gente entender. Isso aqui tem que estar claro pra você ver como que funciona. Ele foi lá e adicionou mil e novecentos e cinco. Quando ele adicionou mil e novecentos e cinco, a quantidade foi pra? Foi pra três. Não foi? Foi pra três. O que que nós queremos? Que esse mil e novecentos e cinco entra onde? Ele não vai entrar em lugar nenhum, né? Então eu vou colocar aqui, ó. É mil e novecentos e... Vamos supor que eu colocou. Mil e oitocentos. Tá fora do intervalo aqui, mas vamos supor que ele adicionou mil e oitocentos. Só pra explicar a atualização dessa variável aqui, ó. Tá? Mil e oitocentos. Então, beleza. Então a minha quantidade tá três. Eu tenho três posições de gaveta. Os valores do momento são isso aqui, ó. Mil e oitocentos e dez é o maior. E até então, o mil e oitocentos era o menor. E agora vamos começar tudo de novo. Então o meu i, como é a primeira vez que eu vou executar o for novamente, então eu clico no botão, eu inicio tudo novamente. Então o meu i passa a ser zero. Zero é menor do que três? É. Então eu pego a gaveta na posição zero, que é o mil e oitocentos. Meu ano vete é mil e oitocentos. Mil e oitocentos é maior do que mil e oitocentos e dez? Não. Mil e oitocentos é menor do que mil e oitocentos e mil e oitocentos? Não, esse cara aqui é mil e oitocentos. Não é. Então não entrou nem nesse, nem nesse. Não aconteceu nada com mil e oitocentos. Tá? Então ele volta pra cá e o meu i passa a ser um. Então o um vai olhar pra esse cara aqui, ó. Mil e oitocentos e dez. Vamos ver o que vai acontecer com mil e oitocentos e dez. O mil e oitocentos e dez é maior do que mil e oitocentos e dez? O mil e oitocentos e dez é menor do que mil e oitocentos? Não acontece nada com mil e oitocentos e dez também. Ele volta pra cá. O que aconteceu com o i? Dois. Certo? Tá. Agora nós estamos olhando pra cá, pro mil e oitocentos. Vamos ver o que vai acontecer com mil e oitocentos. Então o meu ano vete agora é mil e oitocentos. Mil e oitocentos é maior do que mil e oitocentos e dez? Então não acontece nada com esse cara aqui. Mil e oitocentos é menor do que mil e oitocentos? Aqui é verdade. Então ele vai modificar. O que vai acontecer? O meu menor passa a ser o mil e oitocentos e ele trocou o valor. Agora, pra fechar, calma aí. Então beleza. Ele cai aqui, volta aqui e o i passa a ser três. Aí a pergunta, depois que eu atualizo o i, ele vem pra pergunta e pergunta se é pra voltar ou não. Três é menor do que três? Não. Então ele não entra e acabou. Certo? Agora, pra fechar o chave de ouro, eu quero excluir um. Que é o nosso problema. Eu quero excluir um. Então, se eu vier aqui e excluir, por exemplo, mil e oitocentos. Certo? Se eu excluir esse cara aqui, ó. Pum. O usuário foi lá e excluiu. Quando nós implementarmos a opção de excluir, nós temos que automaticamente atualizar o quê? Quantidades. Se eu excluir, eu tenho que atualizar quantidades. Certo? Uma regra em eu excluir, atualiza a quantidade. Beleza. Eu excluí. O que tem que acontecer agora aqui? O que você quer como resposta? O menor volta a ser o quê? O menor volta a ser esse que você quer, não é? Então vamos ver se é verdade. Então vamos lá. O i começa com zero. Certo? Zero é menor do que dois? É. Então, acesso, o ânus na posição? Zero. Então meu ânus vete passa a ser? Mil e novecentos. O mil e novecentos é maior do que o maior? É maior do que mil e novecentos dez? Mil e novecentos é maior do que mil e novecentos dez? Não. Então não aconteceu nada por aqui. O mil e novecentos. O mil e novecentos. É menor do que a variável menor? Não. O mil e novecentos não é menor do que o menor. Tá vendo? Então, o que acontece? Ele vai voltar pra cá. Vai voltar pra cá. E o meu i passou a ser? Um. Lembra do problema da exclusão? Beleza. E agora? O ânus na posição um. Que é esse cara aqui, ó. Mil e novecentos dez. Mil e novecentos dez é maior do que o maior? O mil e novecentos dez é menor do que o menor? Que é mil e novecentos? Não. O que aconteceu? Nada novamente. A variável passou a ser dois. E o nosso programa terminou com o mesmo problema. Como resolver? O que aconteceu que ele não conseguiu resolver? Quando nós excluirmos um cara Quando nós excluímos um cara Nós não podemos manter Esse histórico aqui, ó. Toda vez que você excluir Você faz o que? Você reseta Fala que o seu cara vai ser esse E o seu cara vai ser esse, ó. Reseta. Ó. Então eu excluí um cara. Então eu vou resetar as variáveis, ó. Olha lá. Opa. Resetei. Daí que eu excluí Eu perdi a informação de quem era o maior ou o menor E vou mandar ver de novo. Eu não vou usar aqueles dados históricos Porque não vai dar certo. Então eu exclu... Toda vez que eu excluo O que eu faço? Eu removo do vetor Do meu array Atualizo a quantidade E reseto as minhas variáveis. Porque aí o que ele vai fazer? Ele vai olhar isso aqui E vai comparar com isso aqui, ó. Então vamos pensar se isso é verdade, né? Ó. De novo. Então... Vamos supor que eu resetei e ficou assim. Tá no começo. Eu excluí o cara Tá desse jeito Vamos ver. Zero. Quem que é o cara na posição zero? Quem que é o meu ano vete? Mil novecentos. Mil novecentos é maior do que zero? É. Então o mil novecentos passa a ser o maior. Certo? O mil e novecentos é menor do que três mil? É. Então passou a ser o mil e novecentos. Certo? Terminou. Voltou. Quanto que passa a ser o meu i? Passa a ser um. Agora eu não tô olhando mais pro mil e novecentos. Tô olhando pro mil e novecentos e... Dez é o meu novo ano vete. Mil e novecentos e dez. É maior do que o maior? Que é mil e novecentos? É. Então atualizou pra mil e novecentos e dez. Mil e novecentos e dez. É menor do que o menor? Não. Então eu mantive como estava. Caiu aqui e voltou. O meu i passa a ser dois. É pra repetir? Não. Porque dois não é menor do que dois. Então não é pra repetir. Então perceba que agora o meu maior e o meu menor estão atualizados. Então eu precisava resetar minhas variáveis quando eu excluir. Tá? Aí dá certo isso aqui. Beleza? Então com isso daqui. Com isso daqui. Deixa eu só visualizar aqui. Eu vou mostrar assim. Então vai ficar assim. A gente fez o cálculo. Só pra fechar lá o exercício, tá? O cálculo tá aqui. Eu vou subir isso no Git pra vocês. Pra ficar tranquilo. E aqui exibe na tela. Então ficou em dois passos. Primeiro. Faz um cálculo do maior, né? Do maior e menor. Ó, o cálculo do maior e menor. E exibe na tela. Eu vou deixar a média pra vocês resolverem. Usando o fórmula. Eu vou tirar a média daqui. Tá? E vocês vão resolver. Tá bom? Só tô tirando o que tava no if, tá gente? E colocando aqui, ó. Toda vez que eu clicar no relatório, o que ele vai fazer? Cliquei no relatório e faz o quê? Faz o cálculo do maior e do menor. Certo? Torna a Div visível. Ó, a Div visível. Vai ela aparecer. E atualiza os valores dentro da Div. Então vou fazer o contrário. Vou primeiro atualizar os valores dentro da Div. E depois torná-la visível. Tá? Então dois. Dois. Coloca na Div. Na Div. Os valores. Exceto da média, né? Porque o da média não vai ter cálculo. Isso aqui vocês vão fazer. Vocês vão entrar dentro desse fórmula aqui, ó. E vão calcular a média pra mim. Tá? E aqui. Torna ela visível. Então ficou assim. Gerar relatório. Descobre qual é o maior e qual é o menor. Passo número 1. Calcula o maior e o menor. Coloca na Div. O mais novo e o mais velho aqui. E exibe. Tá? A exclusão. A exclusão. Vocês vão ter que... Vou fazer com vocês a exclusão. Tá? Pra ele atualizar as variáveis lá. Só atualizar as variáveis. Beleza? E remover a linha. Não sei se vocês já viram no caso, né? Mas eu vou fazer com vocês. Até aqui. Vou fazer só pra gente testar se esse loop funciona na inclusão mesmo. Vamos ver. Só vamos repetir aqui. O que a inclusão faz? Ele lê os dados. Põe no vetor. Exibe na tela. Não faz os cálculos mais. E acabou por aqui. Ficou assim. Acabou por aqui. Ele só lê e monta a linha. E põe no vetor. Só isso. O gerar relatório percorre o vetor, descobre os maiores e menores e mostra na Div. Tá? Então vamos ver se isso funciona. Vou colocar aqui. Adicionei. Relatório. Div relatório. Só aqui que deu um errinho. Ele não. Não reconheceu um elemento chamado relatório. Deixa eu ver. Ah tá. Eu tô acessando duas vezes aqui. Div relatório e div relatório. Tá vendo? Eu não preciso isso aqui. Na verdade é isso aqui. Acessou a div relatório. Colocou o resultado dentro dela. E tornou ela visível. Não precisa acessar de novo. Foi excesso de acesso à dívida. Coloquei relatório. Coloquei. Relatório. Coloquei. Relatório. Coloquei. Tá? Tá vendo? O mais novo é esse aqui. E o mais velho é esse aqui. Aí, vou fazer a exclusão com vocês. Pode deixar redondo também. 変容. E aí, vamos lá. E aí, o mais novo dia? Obrigado.